Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço, o tema do programa, o estádio do Flamengo onde por décadas funcionou o gasômetro. Para conversar com a gente sobre o tema, temos dois convidados. Primeiro o deputado Luiz Paulo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço para falar sobre um tema que é bastante recente, oportuno e que está na ordem do dia, o novo estádio do Flamengo. Com certeza. E também com a gente o jornalista Wagner Menezes. Alô Wagner. Alô Guilherme, um grande abraço. Prazer estar com o senhor também, deputado. E é claro, o assunto é esse. A situação do estádio do Flamengo, que finalmente, ao que parece, vai sair do papel aí, Gui. Com certeza. Na segunda-feira, a prefeitura publicou no diário oficial. Foi uma promessa do prefeito Eduardo Paes, que publicaria e fez a publicação no diário oficial a respeito da desapropriação da área, onde por décadas funcionou o gasômetro. Wagner, o deputado Luiz Paulo é engenheiro civil de formação e é mestre também em transportes, pela COP, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vou começar esse bate-papo com o deputado Luiz Paulo para falar de um assunto que preocupa a todos, que é o transporte. Porque por ali chegam pessoas que estão vindo aqui para o Rio de Janeiro. São Paulo, Belo Horizonte, Petrópolis, Telesópolis. Por ali chegam as pessoas. E também que pegam a ponte Rio e Niterói. A gente sabe que o Flamengo é um time de massa. O Flamengo leva, tem levado no Maracanã 50, 60 mil pessoas. E se os 88 mil lugares estivessem aí autorizados, o Flamengo também levaria mole isso aí lá para o Maracanã. Aí eu pergunto para o senhor, deputado. Pela sua formação de engenheiro, mestre em transportes, o Carioca está preocupado ali com a mobilidade. A gente sabe que ali tem o Terminal Gentileza, o VLT, que tem os ônibus, né, que fazem ali a integração. Tem a rodoviária Novo Rio, mas também a porta de entrada e porta de saída do Rio de Janeiro. Qual é a opinião do senhor em relação a transporte ali naquela área de movimentação? Olha, a cidade do Rio de Janeiro tem alguns corredores expressos de circulação. É claro que o principal corredor dessa cidade é a Avenida Brasil e, concomitante a mesmo e paralelamente, a Linha Vermelha. Ambas vão demandar ao gasômetro. Mas, ao mesmo tempo, aquela região tem ali o recente Terminal Gentileza. Terminal Gentileza, ele já está recebendo toda a população que se desloca de ônibus pelo sistema BRT. Faz a integração, principalmente, de Diodoro, Terminal Gentileza. E essa integração se dá com VLT para todos os pontos da cidade. Além do mais, se se deixar uma linha ferroviária da estação da Leopoldina até a estação de São Cristóvão, você teremos uma integração do trem da Leopoldina a São Cristóvão e São Cristóvão integra com ônibus e com metrô. Então, sob o ponto de vista da mobilidade das pessoas, o ponto é um ponto de excelência. E quem vier de outro estádio, outro estado da federação, por exemplo, lá de Juiz de Fora, etc., de ônibus, está em frente ao Terminal Rodoviário. Então, veja só, ônibus, VLT, ônibus interestadual, intermunicipal e também a possibilidade de ter integração com o trem. Então, do seu ponto de vista da modalidade de transporte, todas. Não tem com barcas, porque ali não chega mais, mas chega aqui na Praça 15 e, na Praça 15, quem vem de Niterói, São Gonçalo e Itaburaí, pega o VLT e vai até lá. Então, integração absoluta, do seu ponto de vista de mobilidade, daquele que vier a frequentar o novo estádio. Bom, aí você vai me perguntar sobre os carros de passeio que vão estar transitando no eixo Brasil-Rebouças. Essa é a principal questão. Ali tem duas pistas, cada pista com duas, três faixas. Uma lateral e a central. Pode deixar a central totalmente liberada para o acesso ao túnel-Rebouças. Então, eu acho que dá para fazer um remanejamento de trânsito viável, na medida que isso acontece também com o Maracanã, isso acontece com o São Januário, isso também, de certa forma, acontece com o Nilton Santos. E o estádio Nilton Santos, no meu entendimento, que é um absoluto sucesso, o famoso Engenhão, ele reativou uma área da cidade que era absolutamente apagada, que era entre a estação do Engenho de Dentro e a Rua das Oficinas, que eu conheço de Cori Salteado, que era morador do Engenho de Dentro, reabilitou aquela área. Mas o acesso para carros, evidentemente, é mais difícil para quem vem da Zona Sul. Para quem vem da Barra de Jacaré-Paguá, pode chegar pela linha amarela. Mas quem vem da Zona Sul tem que pegar todo o eixo da 24 de Maio para ir e da Marechal Rondon para voltar. Eu acho que guarda semelhança a área do gasômetro com a área do Nilton Santos. Porque se você for de dia, de noite, a qualquer momento, naquele eixo da Avenida Pedro II, que chega na Francisco Bicalho, onde tem lá o Detran, e pegar a Rua São Cristóvão, aquilo é uma área absolutamente decadente. E naqueles quase 90 mil metros quadrados, é a área específica, que está todo mundo chamando de gasômetro, para se projetar e construir um novo estádio. E não seria só, do seu ponto de vista urbanístico, um novo estádio. Seria um estádio com uma reabilitação do seu entorno. Então, me parece que o local tenha êxito. E nós ainda teremos um triângulo de estádios. Estádio do Vasco, estádio do Flamengo e o próprio estadual, que é o Maracanã. Então, também será um triângulo de estádios de futebol, mas também pode ser um triângulo também de reabilitação daquelas áreas todas, para polo gastronômico, enfim, para todas as outras atividades artísticas, culturais, que a nossa cidade do Rio de Janeiro possui. Muito bem. Wagner Menezes, qual é a tua opinião em relação a este assunto? O deputado Luiz Paulo falou de uma forma bem técnica, bem explicativa, conhecedor da matéria que ele tem, a mobilidade, transporte. E, para você, é ali realmente o local ideal? Nós temos, conforme disse, o deputado relembrou, a rodoviária, a chegada e a saída do Rio de Janeiro. Temos o VLT, o BRT, os ônibus que ali intercalam os bairros. A possibilidade de também termos, o deputado lembrou muito bem, ali a Leopoldina, com o trem, até a barca. Porque o sujeito salta na Praça 15, pega o VLT, pode chegar ali. Qual é a tua opinião em relação a isso, Wagner? Em termos de transporte, a análise do deputado foi perfeita. A escolha não poderia ser melhor. Tanto é que, no início, existia uma movimentação de levar esse estádio para a Barra da Tijuca, e realmente seria na contramão da história. Porque, apesar de você ter muitos terrenos livres nessa área da Barra, e subindo um pouco para a Guaratiba, mas, sem dúvida alguma, você tinha que construir toda uma questão viária para que as pessoas pudessem chegar até esse estádio. Então, a questão envolvendo o gasômetro realmente foi a melhor escolha. Agora, você tem que olhar o lado negativo. O lado positivo, a gente já observou aqui, e a questão do sistema viário, a análise do deputado foi realmente perfeita e pertinente. Agora, por exemplo, Rui, eles querem fazer um estádio para 80 mil pessoas. Será que vale a pena fazer um estádio para essa capacidade? Tem a questão do Maracanã, né? Que o Flamengo, junto com o Fluminense, eles ganharam novamente a concessão para administrar esse estádio por um bom tempo. O que vai ser realizado no Maracanã? O que vai ser jogado nesse estádio? Porque, daqui a quatro anos, esse estádio vai estar pronto. No máximo, cinco anos. E aí? São 35 jogos nesse estádio, pelo menos essa é a programação, e ainda tem o Maracanã. Como é que vai ficar a questão também da logística? O deputado falou dos três estádios. O estádio de São Januário, que vai ser reformulado, o estádio do Maracanã, e esse estádio do Flamengo, que ainda vai ser discutida a questão do name right. Como é que vai ficar, por exemplo, uma tabela de campeonato brasileiro com esses times jogando? É claro que dois deles vão estar jogando no Rio de Janeiro. Confronto de torcida, né? A questão da segurança, tudo isso também tem que ser pensado, né, Rui? É, eu concordo com você. Mas a gente sabe que a Polícia Militar, ela sempre breca no mesmo dia. Por exemplo, o Vasco jogando em São Januário e o Flamengo no Maracanã. Então, coloca-se um no sábado e outro no domingo. E não adianta colocar um às quatro da tarde e outro às seis e meia porque os pseudos torcedores vão se encontrar e vai dar o que deu e que, como tem sempre dado isso, no Fla-Flu. Briga em Ricardo de Albuquerque, briga na Taquara, ali na Isidro de Figueiredo, que fica ali juntinho ao Maracanã. Então, não adianta. Esses caras não vão para o estádio para torcer. Eles vão para o estádio para matar alguém e para brigar. Então, eu acho, deputado, a gente conversava até antes do programa, o senhor levantou essa bola aqui comigo, também com o próprio Wagner, 80 mil é muito. O ideal não seria um estádio de 60 mil porque a gente tem o Maracanã. Maracanã vai ser o quê? Vai ficar parado? Vai ficar paralisado, deputado? Olha só, eu tenho a visão diferente. Vocês, o Wagner e você, cobrem futebol. Possivelmente conhecem todos os estádios. A grande Buenos Aires, ali na Argentina, tem, no mínimo, 15 a 16 estádios de futebol. E o argentino é apaixonado por futebol. E joga muito bem, e pratica muito bem o futebol, tanto é que são os atuais campeões do mundo. E da Copa América. E convivem esses estádios. E as torcidas... São mais apaixonados, deputado, do que nós brasileiros. Sim, mas... São mais apaixonados e são mais apaixonados do que nós. Exatamente. São mais apaixonados, o que leva a torcidas também radicais, do River, do Boca, etc, etc. Bom, essa é a primeira observação. Então, vai lá para a Inglaterra. Os principais clubes têm seus estádios. E tem o Wimbledon, que você conta a dedo, quantas partidas de futebol tem por ano, onde o gramado é algo assim, impecável. Então, dá para ter uma tabela compatível, né? Por quê? Você citou aqui briga. Final de semana, domingo passado. A briga foi em Ricardo de Albuquerque, que está a 20, 30 quilômetros do Maracanã. Foi em Jacaré-Paguá, que está a 20, 30 quilômetros do Maracanã, onde as torcidas são convocadas para brigarem. Isso não tem a ver com o estádio. Vamos no último Fla-Flu. Último Fla-Flu. O Maracanãzinho teve evento o domingo inteirinho, de 10 da manhã, inclusive na hora do futebol, que foi o Disney 1 Nice. E quanto dá no Maracanãzinho? Possivelmente, até umas 20 mil pessoas. Eu não sei muito bem a lotação do Maracanãzinho. Mas que tenha botado, por sessão, 10, 12 mil ao longo do dia inteiro. Olha, então dá para estar na tabela, imaginemos, campeonato carioca, Fla-Flu no estádio do Flamengo. Primeiro turno, no segundo turno, no estádio do Fluminense. E em São Januário, Vasco e bom sucesso. Por que não dá para conviver? Eu também acho, deputado. Mas é isso que não se entende. É o seguinte, a questão não é as brigas maiores, não é no entorno do estádio, porque tem policiamento, treinado, disciplinado, etc, etc. Geralmente, as brigas violentíssimas são em pontos marcados pela internet. E também a gente não deve pautar o crescimento, o ordenamento urbano, o futuro da sociedade, imaginando o terror que é briga de torcida. A gente tem que disciplinar e vigiar para que esse tipo de coisa não venha a acontecer. Agora, quanto à capacidade do estádio. Como bem disse o Wagner, o estádio não se estala o dedo e ele está pronto. Ele estima, por exemplo, o prazo de quatro anos. é que tem que fazer equação financeira, tem uma série de questões legais, etc, etc. Além de ter o projeto de arquitetura, tudo, 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 a licitação da obra, enfim, tudo isso demora, no mínimo, quatro anos. E você não faz um estádio de futebol, o Maracanã foi construindo em 1900 e para a Copa de 50. Você tem que olhar para frente. E para frente, a cidade cresce, a população cresce, por via de consequência a demografia é maior, o volume de torcedores é maior. A gente tem que contar com isso. A Copa do Mundo no Maracanã, a última, nós perdemos, você diminuiu a capacidade do estádio. Diminuir a capacidade do estádio é mais fácil do que você ampliar. Então, esse número, eu só ousaria afirmar que é 60, 70, 80, 50, o número que for, mediante projeções demográficas. Porque a gente tem que levar também para o futebol, as estatísticas, a matemática, enfim, todos aqueles sistemas de projeções para a gente tentar acertar no que a gente objetiva. Agora, a polêmica é salutar. Tem razão, Wagner Menezes, que tem que tudo na vida, você tem que ver os lados positivos e os lados negativos e ser um... Botar na balança. Uma balança. No meu entendimento, o volume de dados positivos é muito maior do que os possíveis negativos. Tanto é que faz ano, sai ano, aquela área toda é uma área degradada da nossa cidade. e uma das funções que deve ter que os governos é a função social, de recuperar uma infraestrutura que está praticamente abandonada. E aquela região toda vem num processo de revitalização. Tanto é que a prefeitura trouxe para lá o terminal Gentileza. Porque o que não cabia mais lá era exatamente o gasômetro. o gasômetro, por todos os riscos, etc., é que não cabia mais naquele local. Então, o decreto de desapropriação foi publicado no Diário Oficial de 24 de junho, dia de São João, onde as fogueiras queimam de forma rubro-negra. Está certo, deputado Wagner. Já, já. E, deputado Luiz Paulo, a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva tratando do assunto o estádio do Flamengo. Já, já, com o deputado Luiz Paulo e o colega e amigo Wagner Menezes. Já, já, no Arena. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema do programa que é bem palpitante. O estádio do Flamengo, a prefeitura já publicou o decreto de desapropriação, onde por décadas funcionou o chamado gasômetro. Nós temos aqui no nosso estúdio o deputado Luiz Paulo, que é torcedor do Flamengo, e o Wagner Menezes, que é jornalista, que também torce pelo Flamengo, apesar de ter feito cobertura do Vasco por décadas e décadas. O quê? Foram 20 anos, Wagner Menezes, cobrindo o Vasco? 26 anos. Quase 30 anos, deputado. Quase que ele ia se aposentar lá em São Januário. É verdade. É um flamenguista, mas que tem também um pedaço da sua vida e da sua paixão ligado ao Vasco da Gama. É verdade. Bem, para os amigos aqui do Arena Esportiva, o deputado Luiz Paulo, que é engenheiro civil, mestre em transportes, o Wagner Menezes, colega, que é jornalista, já tratamos ali do assunto de mobilidade, já tratamos também do assunto da capacidade, a opinião do deputado, a opinião do Wagner ali em relação à matéria do estádio. Mas não será só o estádio que vai funcionar ali também. nós teremos, segundo o decreto da Prefeitura, aquela área tem que ser também aproveitada em outras situações, não é só o estádio. Você tem que também ter ali infraestrutura, entretenimento, para que a área, conforme disse o deputado Luiz Paulo, que está degradada há tempos, ela possa voltar a ser valorizada. Aí eu pergunto para o senhor, deputado Luiz Paulo, essa ideia de não só ter o estádio, mas ter também a área com entretenimento, isso vem a valorizar ainda mais aquela área e vem a dizer assim, não, o estádio, tudo bem, mas vamos ter também ali a contrapartida, outros eventos. Sem dúvida nenhuma, eu até na minha primeira intervenção, eu falei que aí não seria só um estádio de futebol, que tinha uma função social e uma função de reabilitar toda aquela região. Até porque a área desapropriada é de 88.300 metros quadrados. É uma área irregular, é como se fosse um triângulo, enfim, todo recortado, mas se a gente fosse imaginar um quadrado, seria um quadrado de 300 por 300 metros. Então é uma área bastante significativa, que dá para ter o estádio e dá para ter a reabilitação. a reabilitação, volto a dizer, como polo gastronômico, como polo artístico, como polo cultural, e por isso também a reabilitação do seu sistema viário no entorno. E quando você reabilita uma área, aquele entorno, mesmo não estando nesta área, tende a vir junto pelas atividades comerciais correlatas. por isso que nós teríamos ali um conjunto muito interessante, porque você tem o Maracanã, e aí cortado pela Via Ferra, você tem toda a nossa quinta da Boa Vista, você tem pertinho o estádio do Vasco, você teria o estádio do Flamengo, e conectando tudo ali aquele eixo da Avenida Maracanã para a Praça da Bandeira até a Francisca de Cali. Então, é uma área em si que precisa, de fato, dessa reabilitação, integrando a mesma com aquele famoso Projeto Sagre, Santo Cristo, São Cristóvão e Gamboa. E a reabilitação, que toda a área portuária está sendo objeto, função das intervenções sucessivas que faz naquela região a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Você veja bem, Wagner, a experiência de uma pessoa que é da área, que é da área de engenharia, ele falou, em poucas palavras, tudo que pode ser feito ali, desenvolvido, e das melhorias. Agora, eu pergunto para você, Wagner, o Flamengo quer pagar o terreno 85% do valor com os 38 apartamentos que ele ainda tem no Morro da Viúva, porque ele vendeu o prédio, ali virou uma área residencial, mas o Flamengo, pelo contrato, tem 38 apartamentos. Qual é a tua opinião em relação a isso? Tem que passar pelo Conselho do Flamengo, o Conselho do Flamengo tem que aprovar e certamente vai aprovar isso daí, porque é uma área nobre, aquela ali onde o Flamengo tem ainda no Morro da Viúva, aquela vista linda do Pão de Açúcar, a entrada da Baía de Guanabara, o aterro do Flamengo, ali a ponte de Niterói, é um negócio realmente lindo, para mim, uma das paisagens mais bonitas que nós temos não só aqui, mas no mundo, ali realmente é muito bonito. Qual é a tua opinião em relação a isso, Wagner? É, como você falou, Rui, isso tem que passar pelo Conselho, mas com certeza o Conselho não vai se opor, né, porque como qualquer grande rubro negro, sabe da importância desse empreendimento para o clube, para a história do Flamengo. É claro que vai ter um grupo divergente, isso faz parte, mas você lembra que eles queriam vender todo o prédio na época para o empresário Ayke Batista. Imagina só se aquilo tivesse saído do papel, né, Rui? Pois é, é verdade, ficaria bem complicado essa situação. Deputado, o senhor teria que vender nesses 38 apartamentos. O deputado é sócio do Flamengo, votante. Não sou só sócio, eu sou sócio emérito. Muito bem. Eu tenho mais de 50 anos como sócio. Então, eu estou ganhando deputado, hein? Hein? Eu ganho deputado. É? A minha carteira de sócio do Flamengo, eu tinha 11 meses de vida. Olha só, já nasceu em Flamengo. Mas que ele foi sócio-atleta. Foi sócio-atleta. Dentro dos 11 meses. E meu pai foi conselheiro do Flamengo do Aero Maurício. Ah, tá. Beleza. Então, a tua carteira é mais antiga que era o deputado. Claro, claro. A minha é de 71. Claro. E é de 71. Eu tenho 50 anos. Eu recebi no final do ano passado o título de sócio emérito que ele tem completado 50 anos de sócio. E o deputado é ativo na política porque ele vai lá e vota. É. Ele vai lá e vota. Ele tem peso. O que é importante é que essa eleição no Flamengo vai demonstrar realmente e o estádio vai vir também para balancear essa próxima eleição, né, Rui? Sim. com certeza porque o Landim que é o Rodrigo do Chabranche filho, né, do Antônio Augusto do Chabranche, né, que foi presidente do Flamengo e o Landim já o indicou para ser o substituto dele pelo menos ali na chapa para poder concorrer. Mas eu garanto que vai ter chapa contrária. Olha, o deputado aí conhece. Não, mas isso aí vai ter, com certeza. Agora, o peso do estádio e isso é definido realmente agora antes das eleições presidenciais para o clube podem ser fundamentais para definir o novo presidente do Flamengo. Ah, com certeza. Ô, deputado, a opinião do senhor como sócio do Flamengo, seu senhor, ao seu direito, e que o Flamengo possa vender ali os apartamentos que tem no Morro da Viúva para ajudar a pagar o terreno. O senhor acha isso correto ou não deveria fazer? Tinha que teria que buscar uma outra forma. Ô, eu não acho nada que é correto ou incorreto. Eu acho o seguinte, esse é um investimento de grande vulto. A construção de um estágio dessa envergadura com a reabilitação de todo o seu entorno pode chegar aí facilmente a uns 2 bilhões de reais. Então, tudo tem que estar dentro de um grande planejamento de onde virão esses recursos. Não pode ser essas coisas desse dizer, vendo três apartamentos, vendo cinco apartamentos, tem que ter o plano geral. Quem vai botar quanto e a que horas para o empreendimento dar certo. Já foi dito pela direção do Flamengo que eles vão aplicar lá o direito do nome, que eu não gosto de ficar usando o anglicismo. direito de marca, enfim, quem vai se associar ao empreendimento para esse empreendimento ser viável? É uma operação de marketing. Já também está sendo um teatro que se estuda que 25% possa ser pelo Massaf. Então, tem uma porção de probabilidade, mas, para se levar ao conselho, tem que levar um plano completo para os conselheiros lerem e dizer sim ou não dentro do contexto geral. Não pode ser essa coisa assim, vou vender para o Ike ou não vou vender para o Ike. Tudo tem que ter sentido. O orçamento anual do Flamengo é superior a um bilhão de reais. É um orçamento superior a imensa maioria das prefeituras do nosso estado do Rio de Janeiro são 92 prefeituras. Então, esse planejamento orçamentário é uma obrigação, obrigação formal. As diretorias têm que apresentar ao conselho o seu planejamento orçamentário para que esse planejamento orçamentário ano a ano seja fiscalizado. É como aqui na Assembleia. você não recebe o PPA, a LDO e a LOA, quer dizer, o planejamento depois da academia. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Então, você precisa desse planejamento de onde vai o dinheiro, virá o dinheiro, como ele retornará para você fazer essa análise dentro de um contexto mais amplo. Palavra de quem sabe, né, Wagner? Deputado, que conhece bem sobre a matéria. Se me permite, Rui, deixa eu fazer uma pergunta. Dá vontade, pode perguntar. como se fica, por exemplo, na sua opinião, a questão que envolve a participação do povo. Hoje em dia, tem muita gente que reclama com relação aos ingressos, porque o sócio torcedor tem privilégios na hora da compra desses ingressos, né, e é no Maracanã. No estádio do Flamengo, muito possivelmente, o lado operacional vai ser muito alto. O custo para a realização desse estádio vai ser alto demais. E aí, como vai ser colocada em prática a questão dos ingressos? o senhor como deputado e também como sócio do Flamengo. O que o senhor acha que pode ser feito para trazer o povo de volta mesmo, independente de ser sócio torcedor? Olha só, eu acho que a maior campanha de você aumentar o seu número de associados é facultar a ida, o acesso ao estádio para ver o jogo do Flamengo. Então, num estádio, num estádio de futebol, que seja do Flamengo, então você tem que ter uma cota para o sócio torcedor, porque ele é torcedor, tem direito de comprar ingressos, mas também tem que ter uma cota bastante generosa em número de ingressos, que seja para qualquer um do povo. Não pode ser de exclusividade de um lado só, tem que haver uma certa paridade. A paridade ideal seria 50% para cada lado. Aí seria a paridade ideal, ser 50% para os associados e 50% para qualquer um do povo que queira assistir o jogo. Agora, volto a dizer, isso tem que estar dentro do próprio plano, do próprio planejamento, não é uma medida solta, porque quando a gente começa a estudar medida solta, é sinal que não há planejamento. Então, isso tudo tem que estar nesse mesmo contexto. e tem que estar... E veja só, a bilheteria de um campo de futebol, ela é importante, mas se há de convívio, Wagner Menezes, que você entende disso muito melhor do que eu, que as receitas fortes do Flamengo não derivam somente de bilheteria. Por que o Flamengo aposta tanto nas suas bases? veja agora a própria transação que o Palmeiras acabou de fazer para um jovem de 17 anos. Não é o que já está no Real Madrid, não, o que está se anunciando agora. O Flamengo já tem uma sede para os seus associados num local espetacular, que é entre a Grávia e a Lagoa, um parque imenso, esportivo e de lazer. Tendo o estádio de futebol, ele passa a ser um clube absolutamente completo naquilo que vai ofertar ao seu associado. Mas, eu volto a dizer, tem que pensar no cidadão do povo, que não tem dinheiro também para ser sócio, que, eventualmente, tem que ir ao Maracanã, tem que assistir a um jogo com segurança, tem que adquirir a paixão pela camisa do clube, o respeito, Rui, etc. Então, é preciso ver essa questão também com seriedade. E aí, Wagner Menezes, nós temos um minuto. No mundo real, seria maravilhoso, mas eu acho que dificilmente entre 50 e 50 vai acontecer. É, também acho. Passa um 10%, mas se tiver, já vem de bom grado, né, Rui? Eu concordo com você. Sabe por quê, deputado? Eu estou com o Wagner, esse negócio de bem a meio, conforme o senhor falou, que é o ideal para você dar chance para aquele que não é torcedor, mas que aquele que não é torcedor sócio do Flamengo, né, mas que é o cara que ama o Flamengo, que vai ao jogo, quer ver lá os jogadores do Flamengo de perto no estádio. Só que a gente sabe que desde que se inventou o sócio torcedor, a valorização é levar este torcedor para o clube, ser sócio, para que tenha uma arrecadação e o clube possa fazer o planejamento do que o senhor falou. Eu agora tenho 100 mil lá sócios, tá, beleza. Mas se eu fizer meia-meia, eu não vou conseguir isso. E aí, deputado? Me dá um contraditório? Agora? Olha só, uma das grandes justificativas para o novo estádio do Flamengo é que no Maracanã mal se anuncia o jogo do Flamengo, não tem mais ingresso. Com certeza. A cota a parte do Flamengo acaba. Aí, se compra na mão do cambista quem tem dinheiro às preços exorbitantes. E, evidentemente, a vantagem do sócio torcedor é maior. Se vai-se para um novo estádio, e por que se fala em 80 mil, é para ter mais ingresso à disposição. E o sonho de consumo é haver a paridade. Porque se hoje não cabe para todos porque está limitado o Maracanã, e se você vai para um estádio que a torcida vai ter o dobro dos lugares, evidentemente, é razoável que qualquer um do povo também tenha acesso a esses locais, a esses ingressos. É, eu concordo com o senhor e concordo com o Wagner. Eu quero ver é o torcedor, aquele que ama o Flamengo, que não pode ser sócio porque o orçamento dele não cabe para poder ser sócio do clube, mas cabe para ele poder ir lá comprar o ingresso para poder ver o jogo. Eu quero ver esse cara lá no estádio. O Flamengo é povão, como é o Vasco, como é o Botafogo, como é o Fluminense. Eu acho que tem que dar vez a essas pessoas em função do novo estádio que vai ser do Flamengo. E tomara que tenha 80 mil pessoas, 90 mil pessoas para que o Flamengo seja cada vez mais valorizado. Porque a marca Flamengo é uma das marcas mais valorizadas do mundo. A prova é os contratos, o dinheiro que o Flamengo arrecada. É ou não é, Wagner? Com certeza. É o clube que mais arrecada e quer realmente fazer uma gestão igual a do Bayern de Munique. O próprio deputado comentou aí a questão de colocar ações na Bolsa, 25%, não é uma SAF, mas é uma maneira de você arrecadar. Continua com controle acionário e aí esses parceiros comerciais ajudariam não só na construção do estádio, mas também injetando mais dinheiro no clube, né, Rui? Com certeza. Por hoje é só. Nós chegamos ao final deste tema que deu o que falar muito palpitante sobre o estádio do Flamengo na região do gasômetro. E nós contamos com as presenças do deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado, pela sua presença. Eu que agradeço, Rui. É um prazer conversar aí com o nosso Wagner Menezes. Deputado que muito te ouviu no Giro Esportivo da Super Rádio Tupi nas transmissões do verdadeiro garotinho José Carlos Araújo. Agora está conversando com você, Wagner. Obrigado aí pela tua presença. Wagner, é o Santupi desde do Alceio Bueno de Camargo. Nosso Dodô saudoso. O mais vibrante do país. O mais vibrante. Obrigado pelo convite, Rui. Saudações, Lutonegas, deputado. Saudações. Chegamos ao final do Arena Esportivo. O tema do programa, o Estádio do Flamengo. E você pode acompanhar tudo através do www.alergi.rj.gov.br. Também pelas nossas redes sociais. Pelo canal aberto da TV Alergi 10.2 e o canal 12 da NET. TV Alergi, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri